E aí gente, tudo bom? Tudo na paz? Jones aí com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre ter uma casa própria ou pagar aluguel. Então isso aí é um mito que muitas pessoas confundem muito baseando-se na realidade de vida que elas têm. Como eu sempre digo, nunca generalize uma coisa. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você ou aquilo que está sendo bom pra mim pode ser bom pra você também. Eu vou passar minha visão aqui e vamos falar um pouquinho sobre aluguel, tá? Resumidamente algumas coisas pra você. Primeiramente, quando você está alugando uma casa, você tem que ter que você não é proprietário daquela casa. Tá no contrato lá um ano, dois anos, não sei como que foi feita aí a negociação. Só que, por exemplo, a pessoa, você está lá cinco anos na casa já, já imobiliou, já está acostumado com tudo e aí a pessoa ela resolve vender a casa. Daí o seu contrato vence em dezembro. Então no começo do ano ela já fala ó, vá se preparando que em dezembro eu vou vender a casa. Então você não tem o que fazer. Você vai falar assim, ah, eu vou, não, eu não vou sair. A casa não é sua, você não tem propriedade sobre aquilo dali. Então você tem que se agilizar, começar a se preparar pra sair dali. Certo? Então quando você não está no controle, não tem como você resolver as coisas. Então é o que eu sempre digo. Você tem que controlar aquilo que está debaixo do seu controle. Então, no caso de aluguel, as pessoas elas alugam, por exemplo assim, o cara tem um faturamento lá de X valor. Às vezes ele pegar aquele dinheiro e injetar numa casa própria, ele pode rentabilizar aquele dinheiro e com os lucros, né, que esses investimentos trazem pra ele, ele paga o aluguel de boa. E outra coisa, o cara, ele sempre está viajando, né, nunca está só num lugar, a empresa sempre manda pra outros lugares. Então ele não pode ficar só num lugar ali. Ele tem que estar sempre se locomovendo. Então às vezes não é viável, né, essa pessoa ter uma casa própria por conta da vida agitada que ela tem. Aí conforme ele vai rentabilizando, ele vai fazendo, ele vai criando um patrimônio na vida dele ou na vida dela, chega um tempo que ele vai respirar melhor e fala, poxa, eu vou comprar minha casinha. Mas nunca é algo errado falar assim, ah, ter casa própria não compensa. Não é assim. Geralmente quem fala isso sempre tem uma casa ali já, certo? E agora eu vou voltar a falar um pouquinho com você sobre casa própria, né, entrando nesse assunto. Então o pessoal lhe fala, 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 mas o pessoal tem casa própria. O que é o bom da casa própria? Pra você ter aquele sentimento, já é algo mais emocional na sua mente. Você fala, poxa, se tudo der errado, pelo menos eu tenho onde morar. Mesmo que eu não pague energia, não pague um exemplo que eu tô dando, bem medíocre assim. Não pague energia, não pague água, tem que pagar IPTU e tudo mais. Mas eu tenho onde ficar, na rua eu não fico. Aí você se vira pra realmente se manter. Pagar água, luz, né, IPTU, comer. Só que a casa é sua. Então isso daí traz algo emocional pra você. É uma coisa de satisfação, é meu, é posse. Eu tenho posse daquilo. Obviamente se você não pagar IPTU vão tirar você dali também. Mas é diferente do aluguel, como eu expliquei anteriormente. Então, gente, o que você tem que entender? Você tem que ver quais as suas situações. Se você já tem uma vida estabilizada, se o seu trabalho é onde você mora, se você viaja ou não. Como que funciona a sua realidade? Baseie-se na sua vida. Então, como eu tinha falado, o que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. É bom ter casa própria? Eu acredito que sim. Mas às vezes você, ah, vou gastar toda a minha reserva de emergência. Vou, todos os meus, né, o dinheirinho que eu guardei pra que algo venha acontecer, eu tenho essa grana pra eu me virar. Então você tem que fazer uma matemática aí e verificar como que fica isso na sua vida financeira. Tá certo, gente? Mas isso é tudo mudança de mentalidade, né? Primeiramente, você fazer o quê? Quando você não tem dívidas, quando você já sabe trabalhar bem isso daí. Então, as coisas começam a ficar mais claras pra você. Agora você é um cara endividado, uma mulher endividada. Aí vai morar de aluguel. Tem que pagar. Tem que pagar essas dívidas. Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, IPTU. Você tá entendendo? Então são coisas que, se você for analisar, colocar na ponta do lápis, vira uma bola de neve. Então faz uma... Primeiramente, antes de você começar a pensar nisso, né? Não sei se você tá pagando aluguel ou não, quer comprar sua casa própria. É viável, né? Você entrar no financiamento, pelo menos você tá pagando uma coisa que é sua. Certo? Se você realmente quer ter sua casinha própria. E você começar a classificar as dívidas que você tem. Certo? Das maiores, né? Tipo, aquelas que estão com mais juros, pras que tem menores juros. E aí você vai quitando as que tem menos juros. Ah, e as maiores? A maior você vai se virando. Vai rolando. Vai rolando, rolando, rolando. Passando pra frente. Pague as que tem menos juros. Pra você ir quitando elas. E pare de fazer dívidas. A pessoa já tem dívidas. E continua fazendo dívidas. Ah, porque o cartão, isso, aquilo. Estoura o limite de um cartão. Vai no banco. Abre outro. Pega o limite do outro cartão. Então a pessoa não tem controle. Você precisa ter inteligência financeira. Pra você conseguir conquistar as coisas na sua vida. Pra você realmente ir lá no futuro é longo prazo. Tem muitas pessoas que são imediatistas. Pensa só no agora. Temos que viver o agora. Mas temos que planejar o nosso futuro também. Como que você se enxerga daqui 5, 10 anos? Então se você não começar hoje. Esses 5, 10 anos que vão chegar na sua vida. Que provavelmente vão chegar. Vão ser colheitas do que você está fazendo hoje. Então o que você está vivendo hoje. São colheitas de 5 a 10 anos atrás. Certo? Então analisa isso na sua vida. Veja o que realmente é importante pra você. Te traz satisfação. Vai te deixar realmente feliz. É igual você comprar coisas por impulso. Às vezes a pessoa ela é tão medíocre. Uma pessoa tão mesquinha ali. Mão de vaca, muquirana. Não gasta com nada. Precisa de um chinelo. Não compra um chinelo. Fica colocando lá. Faz de tudo pra não comprar. Tá andando em roupa rasgada. Tá um frio. Passa frio. E não compra. Sendo que tem condição. E não compra. Então isso é ser muquirana da pessoa. Ela precisa, tem condição e não compra. Certo? Aí existem aquelas pessoas. Que são... Que são mais econômicas, digamos assim. Elas pesquisam antes de comprar. Ah, na loja está tanto. Será que na internet está um preço menor? Sim. Consigo esperar mais um tempo? Vou e compro na internet que é um preço menor. Ah, você é mão de vaca. Eu não sei que sou de mão de vaca. É você saber pesquisar. Hoje em dia se você não pesquisa. Você vai sempre pagar mais caro. Então você tem que saber pesquisar. Pegar promoções. É isso que você tem que ser uma pessoa econômica. Eu tenho necessidade disso? Ah, meu celular está funcionando. Tenho necessidade de trocar? Às vezes a pessoa comprou o celular não faz nenhum ano. Saiu uma nova atualização. Ela quer comprar pra impressionar os... Pra impressionar os amigos. Quem pensa assim? É idiota. Né? As pessoas não vão ficar impressionadas com o que você... Com o que você está vestindo ali. Sendo que a sua realidade... Eu vou utilizar a pobreza na parte financeira. Mas você continua sendo um pobre ali. Com o iPhone 14 na mão. Certo? Não tem nenhuma reserva de emergência. Não tem nada. Então você é idiota. Desculpa da palavra. Tá? E tem aquelas pessoas que ficam esbanjando. Aquelas pessoas que tem... E tem lá cinco brusas. Ela vai e compra mais uma. Quer ter seis. A pessoa tem trinta partes de sapato. Compra mais um. A pessoa tem não sei quanto. Compra mais um. Você entendeu? É aquela pessoa mão aberta. Que fica gastando com tudo. Então, entre você ser muquirana. Econômico. E mão aberta. Seja econômico. Seja econômica. Veja se realmente você tem a necessidade de ter aquilo. Certo? Porque a economia que você vai fazer... Você pode fazer um investimento. Investir em um fundo imobiliário. Uma CDB. Uma renda fixa. Tesouro direto. Não sei. Algo que vai realmente trazer dinheiro para você. Então é isso que você tem que aprender. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Certo? Então... Espero que você tenha gostado dessas dicas. Então, resumindo para vocês, pessoal. Compensa ter casa própria? Na minha opinião, sim. Pelo menos é algo seu ali. Ah, mas eu vou comprar para colocar de aluguel. Aí é uma matemática sua. Você tem que ver se é realmente viável para você. Mas pelo menos você tem onde morar. Porque aluguel, a não ser que você já tenha um montante ali. Já tenha uma situação financeira boa e tal. E tenha esses esquisitos aí. Dos seus lucros. Muitas das vezes está pagando esse aluguel. Aí você retirar todo esse dinheiro e investir em uma casa. E ficar sem nenhuma reserva de emergência. Eu acho que não é muito inteligente. Certo? Então, é o meu ponto de vista. Você tem que trazer para a sua realidade. Ver o que é melhor para você. E eu espero que você consiga fazer as melhores escolhas aí. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Um abraço. Tchau.